e pega é grande lá tá pega cara Eita pega tamanho de peixe moço meu Deus do céu que louco doido e aí eu vou de novo lá na cidade para vir aí amanhã dá o joinha para o povo aqui vai qualquer lugar eu acho que vai na vira aí tem que ajeitar um pediastro cá não joinha aí gente Bora pescar Olha só quanta bonitinha casa da vazeira terra tudo rasteladinho bonitinho ó fizeram uma mesa no lugar do fogão já usou ganhou um fogão onde ele onde ele faz o papá dele da vazeira agora olha só Wilson a gente tá esperando Sara Sara 100 por cento no joelho para operar o outro operou um agora o outro né vazeira e não é verdade operou um tom a perna reta uma perna torta né parece um ponto de interrogação a perna outra não né operar e ficar sem por cento Oi não tô podendo dar um e agora só esperar um pouco a gente dá três meses falta acho que um menos que um mês né um mês mais ou menos para operar o outro a perna mais torta que a outra aquelas minhoquinha para poder pescar tamo junto Deus no comando Bora atrás dos peixes hoje vai dar bom hein olha para pescar mais qualquer hora quando operar o outro joelho sozinho não botar nessa pescaria não a pior de ontem aqui ó ó eu vi o rastro da mamãe lá na frente lá eu passei de carro eu vou lá na frente mostrar para vocês não vocês verem direto aqui ó eu vou tentar pegar alguma coisa aí se der bom se não vai dar bom não sei na parte que eu não queria entrei na parte errada aqui mas eu vou bater aqui mesmo vou pescar aqui ver que que vai dar bora pescar Deus no comando tá aqui da da mamãe bem pertinho do do rastro do filhote mostrar ó ó o rastro da mamãe e do filhote do lado ó da onça da é a onça parda tá eu vi um rastro dela aqui ó é uma onça parda ó tá aqui o rastro dela ó meio grande e o filhote passou do lado ó aí ela vai aí ela vai embora para frente lá vamos ver pescar aí tomara que não encontre onça aqui quero encontrar a onça aqui não de jeito nenhum aqui é o território dela já gravei algumas vezes olha o rastro aqui ó ó da grande do pequeno ó é isso aí nada não pescar uma parda só que aqui é território das duas tô trocando de roupa aqui e bora lá bora pescar vai dar bom estamos juntos Deus no comando é isso aí abençoado estamos na beira do rio esse pedacinho aqui é mais ou menos limpo depois fica sujo vamos ver que nós pega hoje e deus quiser aí dá bom a hora de encarar o mato e ver que se tem algum postinho aqui e dá para tentar pegar um dourado hoje atenção é pegar dourada e bater aqui nesse canto já é só vou pescar com lambari e seja o que nosso deus quiser bora pescar e é pior e é difícil pegar com essa não é impossível não é E aí E aí e ó é traíra aqui ó ó e olha só Wilson como é que pode pegar um lambari com lambari me fala olha o tamanho desse lambari peguei aqui um pedaço de lambari gigante ao tamanho do bicho olha isso aqui olha peguei lambari com castor e com lambari olha o tamanho olha o tamanho desse lambari cara olha pegar mais pessoal já nesse buraquinho quem sabe tem algum vídeo dourado aqui não é fácil mas olha o que que eu peguei aí ó ó ó ó ó o tamanho do toconaré ó ó o soltou dá bem né ainda bem que soltou o jota aí o batagal chato hoje o enrosco tá grande a hora do sofrimento é essa aqui ó tá no buraco para ajudar um monte de navalha você cai dentro do buraco é um perigo e aí eu gosto de navalha e tomar cuidado você não consegue ver nada no chão que é o pé é feio demais moça e olha eu consegui pescar aqui tá trabalho pessoal tem lugar que é fácil mas tem esse lugar aqui é bom de peixe é só que tá bem seco tem muito dourado aqui e não trabalho tem hora e levar a pena esse cara beia marimbona o talon se esturrar e aí eu fui curir o mato sem cara e sozinho ainda hoje e hoje eu tô hoje eu vim sozinho vim no pior lugar mas não dá nada não bora achar um lugar aqui pescar e aí pessoal só brigar aí ali por dentro do rio e fora não vai de jeito nenhum e ali por fora não vai e só vai por dentro do rio e a lita mata aquele um vajão que a tola tem no pescoço aí tive que vir por dentro do rio e tem outro jeito não hoje eu vou sofrer um pouquinho se eu quiser pegar peixe para tentar ainda não é garantida não descer com essa linha aqui rodando o lugar feio cara você é louco e aí eu enrosquei e aí eu enrosquei a a vara aqui não e só pega um douradinho descendo aqui tá raso raso mas vamos pescar lá na frente então tem uns posto fundo tentar chegar lá aí você dá um trabalho para vir embora depois mas tem nada não bora lá bora pescando aqui para ver se não pega um dourado é mesmo abençoados hoje eu não deu nada de louco aqui dá para subir para cima mas tá tão seco rio que eu não quis muito baixo falei não vai pegar lá para baixo sabe o que que é baixíssimo é lá ali tem um poço ali que sempre pega peixe e água ainda tá gelada ajudar vamos tentar pegar um dourado aqui é um ponto deles aqui ó é um dos poucos pontos que vai ter vamos tentar pegar um peixe bom aqui e descer aqui embaixo para ver e é o peixe aqui ó é um lugarzinho bonito aqui ó vamos ver se não pega algum peixe imagina pessoal pegar um peixe grande aqui nesse canto que eu tô enfiar a vara no meio da das gaiadas aqui tá aqui é isso que a mão se pega um dourado uns três quilos aqui piseira grande e para tirar e dar um trabalho barranco mato vamos lá que eu tô danhada fechada você não sai nem que a bexiga o mato daqueles tem que ficar tem que pescar assim ó quiser pegar peixe agora abençoados bora 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 vamos procurar outro poço que lugar eu fiquei lá um tempão nem beliscou cordinho pessoal raso não adianta ficar demorando um pouco não você não vai pegar bateu bateu não pegou pode ir para outro lugar é só é ruim para andar aqui ó abacaxi do mato e tem um aço da que acontecido que nunca a vitamina A mas muito lá e o alguém sair aqui é difícil mas daqui a pede mais e olha só que fácil não a volta para trás e ver se sai aqui o sacrifício a pescar vai ser grande e nem sabe se vai pegar mas tem nada não pescar parece mata o escadinho é fácil na rampa só aqui onde eu moro não não tem assim tem nenhum lugar assim que você fala aqui é uma mata pescar não tem tá é todos a difícil assim ó que nem você está vendo aqui alguns é mais fácil um pouco mas não é muito também não dá para encarar mas né vamos com açúcar na vamos ver se na história aqui ó o lugar pegar um peixe bom aqui ó o fundinho chegou o fundo lugar mais folhinha e ficando bastante eu não sei o que que é eita roubou isso não tá para aqui moço só que a outra aqui pera aí é o macho pedaço aqui que é cheio de folha tanto mato que eu passei e com esses peixes tá aqui ainda eu peguei rapaz vai passando CBP aqui não peixe puxou para eu peguei do mato minha lá em roscou E aí não o chupando do mato olha só para cima até pessoal outra correnteza não é mais não que passar o CBP de chegar na armada eu tô o gastouro turu não foi embora vai ser de volta passar o CBP de novo tá armado novo e aí 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 e meus amigos fosse o fundo agora né posso bonita fosse para pegar peixe ó mas nada por enquanto puxa não só puxou naquela hora que eu tava passando o único momento que eu fui passar um CBP por causa dos carrapatos deixei a vara armada peixe puxou e eu vou pôr em rosto e depois depois não puxou mais acabou e quando você tá sem atraso na mão peixe só puxar é uma coisa né sem pescador sabe bem que é é faz parte E aí E aí E aí E aí E aí pega é grande ó tá pega cara Eita pega tamanhos peixe moço meu Deus do céu olha isso foi o outro mano Eita peixe grande a pomba olha o tamanho desse peixe e da tubarana grande a pomba moço olha o tamanho da tubarana meu Deus só isso aqui que gigante cara que tubarana grande 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 e tem um dourado lá eu peguei o tubarana vou levar para comer que pode tá gente fazer laçada e eu pego bem pega E aí olha o tamanho da bichona olha fica aí bate aí fica aí agora vou tentar pegar outro aqui vou ver se tem isso aqui e cortar só vai aqui ela aqui e cortar uma isca aqui e tem outro peixe lá grande e tubarana linda para poder comer assada e cortar aqui uma risca aqui e aí tem duas risca e o tubarana é muito bonitinho e eu vou nem parar o vídeo que tem outro peixe aqui aqui tem um dourado ali que eu vi ele e você vai tacar mas que tubarana grande hein a pintou com dó dessa tubarana eu vou soltar ela ia comer ela tô com dó e olha o tamanho dela olha o tamanho da tubarana é muito grande cara vou soltar eu fico com dó cara esse peixe é sempre que eu já vai embora vai e não dá dó pegar um peixe desse leado para comer e pega aquele dourado que tava aqui já já o uuuhu que louco doido e olha esse corguinho aqui filho é craque cara é ninja esse corguinho é ninja eu achei que era em rosco e esse corguinho é ninja tô feliz pode ir embora dourado que corguinho top cara que douradinho top olha o que que tem nozão aqui ó ó o que que não pegou aqui ó ó ó ó abriu ó ó tá bom vale o cara os matos pegar peixe você encara os matos você não pega peixe o batidão você é difícil pegar um peixe e chegando esses poxa assim ó se tá aí pegar pegar um peixe grande eu vou puxar na hora que o dourado puxar eu sei que eu vou fisgar Dourado puxa logo a minha isca Eu tô doido pra te fisgar E eu aqui nesse corguinho vou pescar E coloco logo o lambari Um anzol chinu nas cavara telescópica Espero o peixe logo puxar Um peixe bem grande E quando o peixe puxa forte Minha fisgada eu não vou perdoar E eu vou fisgar um douradão Vou pescar Eu queria pegar logo um dourado De uns três ou quatro quilos Nesse corguo Colocar um lambari de isca nessa traia E fisgar um dourado bem grandão Nesse riozinho Puxa, douradinho, minha traia Quero te fisgar bem logo Se eu for viver de musca eu tô lascado É isso aí, vamos pescar Caralho, que lugar foi Me atravessar aqui, me fodi Eu gastei menino Tá doido Paraíso dos caraguatá Doida Meu Deus Rapaz, é um lugar bonito Parzão bonito Rapaz, é água com força Olha esses caixão que bonito Isso aí pra gripe não tem coisa melhor Vou ter que atravessar isso aqui E ir em mais um poço Aqui tem peixe Errado Vou pegar essa dourada aqui Vou pensar Pode até pegar Mas tem que achar um lugar fundo Bora atravessar aí Pra outro lugar Quase canto de noite já Não dá pra enrolar muito mais não Vou pegar um dourado agora Bora, gente Vai ser as últimas tentativas, hein Vou pegar o dourado Vou tentar pegar a mão dourada Pelo menos brigar com ele Porque a chance dele escapar é grande Se for for grande Mas vamos pegar e brigar com ele Se pegar é louco Bora tentar pegar Esse pedaço aqui Vem onde cai o corguinho ali É o lugar dele Sempre que eu vim aqui eu pego Aqui também é um lugar bonito Pra não bater aqui não Agora não Arraso Eita, lugar ruim Já me enrosquei todo no mato Eita Eita Vamos lá. É, meus amigos, o peixe não quis nesse lugar hoje não, e é o lugar deles aqui. Toda vez que eu venho eu pego um peixe aqui, piau ou dourado. Todas as vezes, não tem um dia que falha. Hoje vai ser a primeira vez que é falhar. Se não pegar, né? Ó, em rosto pegou. Por enquanto, dourado nada. Quase na hora de ir embora já, hein? Quase na hora de ir embora. Ó, aí, ó. Outro dourado, ó, velho. Ô, garoto. Douradinho, moço. Foi embora. Pequenininho. Metei outro lambarinho. Abriu um anzal de novo. Se não presta, não. Estou fechando ele no dente, porque não tem outro desse aqui. Acabou os meus, tenho que na cidade buscar. Só para poder mostrar o peixe puxando mesmo e fisgando para vocês verem. Já foi, os dois anzal de novo eu perdi porque o anzal abriu. A tabarana foi forte também, né? A tabarana deu trabalho e ela deixou o anzal meio aberto. Por isso. Mas na próxima pesca eu vou na cidade antes. Comprar um anzal bom. E colocar aqui. Encastoradinho. Amanhã já vou fazer isso. Se eu achar, né? Dura é achar esse anzalzinho aqui. Mas tá bom demais. Bora pescar mais. É, agora é só ir aqui, abençoados. E atrás do carro, que vai dar trabalho para chegar no carro. Tem que atravessar o mato ainda. Tem que ser esse aqui. Feio. O outro vai ser feio. Esse aqui é fácil, pelo que eu estou vendo. Aparentemente fácil. Pronto. A parte mais difícil foi. A graça de Deus. Espinho demais, moça. Atravessar esse acerto vai ser complicado. A cana tá ali, ó. E a pichana passou aqui, ó. Com os fiotes dela. Olha o rastro dela aqui, ó. Ó. Olha o do fiote aqui do lado. Passou aqui. A pichana passou aqui agora, hein? Ó. Os fiotes dela. A pichana tá tentada, hein? Olha o rastro dela aqui, ó. Ela passou ali, ó. O fiote passou daquele lado dela, passou desse, ó. Olha o rastro dela, cara. É grande, é onça, hein? Rapaz, parece que ela tá com dois fiotes. Olha o tamanho do rastro da bicha, ó. É... Ela deve tá meio a braba. Fica passando muito trato aqui. Máquina, por causa que tá mexendo com cana, né? Depois eles abandonam. Quando eles... Porque essa cana tá nova, estão metendo adubo. Aí a pichana tá brava. O pior que passou aqui do lado, ó. Isso aqui é dois fiotes, né? E aqui é o... Eita rastro grande, a piga, moça. Você tá doido. Dá até medo. Olha o tamanho do rastro da bicha. Ó. É, pai. Tô brincando, mano. Aqui, ó. Você é louco? Rapaz.